E aí, vou trazer ela aqui, olha ela aqui gente, tá aqui a nossa lápis, secou e a gente agora vai com estilete, pode ser com tesoura também, rapidinho aqui ó, fazer a bainha dela, vem tirando aqui ó Tá tirando toda a bainha dela Esperar ela secar, tá bom? O estilete só vai funcionar se ela estiver bem sequinha Aqui como é que ela secou Agora, como eu falei né, pra envergar tem que ser aqui ao outro lado né, aqui ó, ou aqui Ela não precisa envergar muito não, tá? O próprio vento enverga ela Então vamos fazer a rabiola pra ela, ó Aquele mesmo esquema, ó Deixa eu dar dez voltas, parte ali e faz a rabiola Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove Deixar sempre um pouquinho de linha Pra poder Porque a laçada da fita, ela rouba, rouba a nossa linha Hoje a gente vai fazer branca, tá bom? Aqui ó Pra de final aqui, ó Vou pegar aqui um Um caracolzinho Branco Aqui Fazer a branquinha ali Sempre lembrando deixar aquele espacinho aqui O teu pião pra fita daqui não engatar no teu cabrejo No estirante né As fitinhas brancas O que eu percebo assim São as mais vendidas O pessoal gosta muito da branquinha A cabalou Ela fica muito bonitinha no alto, né? Faço rabiola de plástico pra essa pipa Pode ser de seda também Aí você escolhe aí o material que você vai fazer a tua rabiola Acredito que é de carbono, aquela potoco Também é uma boa opção pra essa pipa aqui Tá? A biola pra essa pipa aqui tem que ser uma rabiolinha bacana Você não vai suspender um peão desse Que é uma rabiola pequena A rabiola diz muito do pipiro, você sabia? É, meu caro Quando eu tô no alto com a minha pipa Eu olho uma pessoa botando no alto Uma rabiola pequena Percebo logo que é novato É novato no assunto Tu vê que todo mundo Como vê que tá subindo Um chama aqui jerequinho Tu vê que todo mundo parte por cima dele pra cortar Porque sabe que o cara é pato, né? Quer dizer, a rabiola indica muito se você é pato A rabiola fala sobre ele Pipeiro Meu pai disse isso pra mim A rabiola tem que impor respeito, meu caro Não fica Não tens bem na rabiola não, tá? A rabiola indica quem você é O contexto, o completo, né? A pipa, a rabiola Tudo indica sobre você Não precisa nem tá te vendo Só hora de olhar Viu, viu tua pipa E assim, se você é bom, se você é ruim Se você vai me dar trabalho Se você vai me dar trabalho Se você vai dar trabalho no alto Né? Tudo indica sobre você Isso é o negócio da pipa, né? Mas depois Fica aquele Os pipeiros tudo comentando, né? No final do dia cortei uma Cortei cinco, cortei tantas Aqui ó, a cabeça Aí ó, branquinha no alto, ó Pescocinho Ó Aí Vamos fazer o cabrecho dela também? Vamos lá então Com a ajuda de algo aí, ó Perfurante Você vem com carinho Aqui na seda, ó Bota o dedo por trás também Pra não furar Teu dedo controlar o buraco Senão você pode fazer um furo muito grande Você não bazar muito o teu papel E aí ela estoura no alto Porque essa pipa aqui Ela é de puxão De braçada, né? Andar até pra trás puxando Porque ela não tira, meu cara Ela impõe respeito no alto Esse pipãozinho aqui Né? Fazer aqui ó Parte a linha Sempre prestar atenção Pra você amarrar Muito firme Tua cabrecho Tua rabiola Pra tu não pagar bico, cara Pra tu no alto Você não ficar sem rabiola Teu cabelo soltar no alto Amarra isso bem, cara Não tá mole não, mano Pô Vai perder trabalho Vai desanimar Vai ter que... Aí tua pipa vai prender na árvore Vai ficar lá tacando uma limba Aí perde um tempão Quer dizer, você prepara a pipa toda Mas não se atenta, né? A fazer um negocinho aqui Um detalhezinho, pronto Já é Já é Faz com carinho E não desanima, não Tá? Ó Fazer o cabestinho aqui, ó Você pode jogar aqui embaixo, menino Puxar bem aqui Puxar bem aqui As três vinhas estão escadas Você dá o nó Puxa aqui, ó Traz o nó, ó Tá vendo? Aí, ó Ó o estirante aqui O cabestão Tem umzão, meu cara Que respeito Só faltou o carinho Cadê meu carinho? Cadê meu carinho? Eu não trouxe Ah, mas vai perder o carinho Não tem o carinho, não? Não, mas você vai ter carinho Tá? Carinho que você conhece Machado Tá bom, pessoal? Abraço pra vocês Fica com Deus Tchau, tchau Tchau